Oi gente, tá começando mais um Radar, aquele programa lindo pra animar o teu fim de tarde aqui no SET e no site tve.com.br. E a gente tá sextando, né? Então, é claro que o programa tá em um clima de fim de semana com muito cinema. Hoje tem estreia do comentário da Jaqueline Schala e entrevista sobre a sessão comentada do Clube de Cinema desse fim de semana. Tem também um som maravilhoso pra te desestressar nessa semana, o nosso tapete. A música é por conta do Matias Sete Cordas e do Bruno Silva, que celebram o mês do choro por aqui. Vamos de música? Música 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 Valeu, guris, linda homenagem ao Ziraldo. E hoje é dia de estreia do comentário de cinema da apresentadora e produtora do Na Trilha da Tela, da FM Cultura, a Jaqueline Schala, que tá aqui comigo. Bem-vinda ao Radar, Jaqueline. Obrigada, Gabi. Prazer estar aqui contigo, tá? Estreando nesse programa tão bacana, final de tarde, realmente. Sexta-feira pede um cinema, assim como sábado e domingo também. Lembrando que, nesse final de semana, tá terminando as últimas sessões do Fantaspoa, inclusive no domingo, tem uma atividade com a diretora argentina Lucrécia Martel, lá no Teatro Túlio Piva. Ela vai fazer uma palestra, é uma atividade imperdível mesmo, que encerra, então, o Fantaspoa. Bom, e eu vou falar do filme hoje do Rivais, que é o novo longa-metragem do Luca Guadagnino, que é um diretor italiano bem conhecido. Ele começou a marcar, deixar sua marca no cinema a partir do Me Chame Pelo Seu Nome. E que, nesse filme, ele tem como protagonistas a Zendaya, que é uma das atrizes mais em alta no momento, que é a Shani do Duna. Tem também o Mike Faist e o Joshua Conner. Eles formam um trio de tenistas, um triângulo amoroso de tenistas. E eu acho que, poucas vezes, um esporte foi tão erotizado no cinema como nesse filme do Luca Guadagnino. Porque ele é famoso também por fazer com que os seus filmes, com que os atores dos seus filmes, usem muito a linguagem corporal. E, além disso, no filme, quer dizer, tá tudo em close-up, assim. Parece que tá tudo o tempo inteiro seguindo eles, o suor deles. E, principalmente, os jogos que existem entre os três de desejo e de manipulação do poder. A grande manipuladora é a personagem, justamente, da Zendaya, que é a Tashi Duncan, uma tenista que sofreu um acidente. E, a partir daí, ela teve que abandonar a carreira. Começou, também, a usar o prestígio e o poder dela pra empresariar o marido, que é o personagem do Mike Face, do Arthur Donaldson, e os dois rivalizando por ter o amor dela. Mas, na verdade, existe, também, uma tensão sexual entre os próprios dois tenistas. Porque eles eram companheiros de time, antes, e essa tensão tá presente, também, o tempo inteiro. E, o que o Luca Guadagnino faz no filme, justamente, é usar cortes e uma montagem super dinâmica, a ponto de fazer com que o filme todo pareça uma partida de tênis. Então, o tempo inteiro que a gente tem em cena, é uma encenação, uma dramaturgia que emula uma partida de tênis. Ele vai e vem no tempo, ele vai e vem, ele acompanha a bola, encontra a plongeza, ele faz loucuras com aquela câmera. E parece que tu tá o tempo todo dentro da quadra. O filme, assim, é de uma tensão e de uma tensão sexual, inclusive, muito grande o tempo todo. E, pra isso, contribui a música do Trent Reznor e do Ethicus Ross, que é, justamente, o tema do Na Trilha da Tela deste sábado, a partir das seis da tarde, lá na FM Cultura. É uma trilha de música eletrônica, assim, mas que tem tudo a ver com o filme, que acompanha cada cena, assim, acrescentando um pouco mais de tensão a cada sequência do filme. É, a gente vê no trailer mesmo, assim, que ele é... A gente vê esse jogo entre os três e, ao mesmo tempo, parece quase uma propaganda, assim, de Calvin Klein, de alguma coisa assim, porque eles estão sempre lindos e suados, e naquela luz maravilhosa, assim, né? Bom, obviamente, o filme todo tem muito merchandising, né? Mas o merchandising tá incluído nesse jogo de sedução e, justamente, de poder, né? Eu acho que tudo, tudo que diz respeito ao marketing, diz respeito também aos esportes, né? Claro, ainda mais esses esportes de elite, como o tênis, né? E, aliás, é uma coisa curiosa, né? Porque o tênis sempre é visto como um esporte muito chato, né? Porque tu vê, especialmente, na plateia, o povo fica assim, ó, de um lado e pro outro, né? Mas o filme, o filme consegue fazer com que o tênis realmente seja um esporte tensionante, sabe? Tu fica o tempo todo assim, parece que eles vão se rasgar em cena, sabe? E é muito, ó, o filme é muito bacana, eu acho que o Luca Guadagnino tá realmente fazendo mais uma marca no cinema com esse rivais. Então, aí, baita dica pra tu curtir no fim de semana. Se quiser ouvir a trilha completa do filme também, na trilha da tela. Sábado, às seis da tarde. Maravilhoso. Se liguem, então, na FM Cultura. E agora, a gente vai de mais música. Matias, Bruno, vamos lá, por favor. Música Tchau, tchau 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 Valeu, guris Tchau Tchau Prazer enorme estar aqui com vocês Agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade E que bacana, o Radar abriu falando de um filme, um lançamento internacional poderosão E a gente está aqui também pra falar dos filmes que a gente faz Que é um cinema independente, que é um cinema autoral Que é um cinema peliado, né? De batalha Mas que também tem seu papel e seu espaço Então, muito feliz por amanhã estar recebendo essa oportunidade Que é meio rara, assim, de exibir três filmes em sequência E poder debater com o público, conversar, né? Então, agradeço ao pessoal do Clube de Cinema Pela sensibilidade, por essa oportunidade E o Ferrolho, que a gente pode falar um pouquinho mais Porque é o mais recente Talvez tenha sido, nesse caminho Nessa pequena trilogia de amanhã Aquele onde a gente mais arriscou Onde a gente teve mais coragem, né? Mais desprendimento E mais esforço de produção também Porque filmamos em Viamão Filmamos lá na Enseada da Pinheira, em Santa Catarina E é um filme bastante interno, muito psicológico Com uma trama que exige, assim, um pensar E certamente a pessoa... E esse é o objetivo, o propósito Ela sai da sala pensando ainda no filme Angelo, como é que foi essa experiência do Ferrolho pra ti? A experiência do Ferrolho foi de mergulho Por ser um filme que trata da questão da saúde mental Quer dizer, nós todos estivemos trabalhando esse tema E trabalhando internamente esse tema Então, assim, como ator Foi um mágico, excepcional E estamos colhendo os frutos Essa é a parte importante Para quem não... Enfim, para quem não está sabendo O Ferrolho se trata de um personagem Que vai para a sua casa de verão Sua casa de praia E ali acontece alguma coisa Então, a questão é o spoiler Quer dizer, a entrega Não dá para dizer muito Não dá para dizer muito Mas o grande tema da atualidade A questão da depressão Isso que ataca aí Os números são assombrosos Os consultórios estão cheios aí E as pessoas precisando de análise Então, estou dizendo aqui mais ou menos Por onde é que o filme caminha E tem que ir lá Tem que conferir Ver essa história Vibrante Essa história que envolve Uma narração Desse cara aqui Esse amigão Que juntos Conseguimos fazer essa construção Que toca Alexandre, conta para a gente então Dos outros filmes também Que vão estar lá Legal, Gabi São três curtas Que eu dirijo Que eu me envolvi no roteiro Na produção E um curta convidado também O curta do realizador paulista O Alexandre Estevanato Que a gente convidou Porque é um filme Que conversa também Com o clima Com a história Com a pegada do ferrolho Começando por esse Que está passando ali Agora na tela Que o pessoal está vendo ali Que é o Gil Díssimo É um documentário A respeito da ajuda Marim Uma personagem icônica Da história Do centro de Porto Alegre Mas também Que é uma grande reverência Assim, né Como uma mulher independente E que construiu a sua A sua trajetória O Rito Sumário É esse que a gente está vendo agora É um curta de 2015 Com o Bebeto Alves Com o Fernando Weisburger E ele é uma trama Bastante Tipo um policial no ar Assim, sabe E uma trama Em que a gente vai Mostrando Algumas coisas para o público Mas principalmente Indicando Possibilidades para ele A respeito Desses pequenos golpes Na época Estava acontecendo A Operação Lava Jato A gente estava muito influenciado Por tudo que estava Rolando no país Então esses pequenos golpes Que acontecem Que por vezes Podem ser Tão marcantes Quanto os grandes E por final O ferrolho Que a gente está vendo O Ângelo Então esse curta Que gira Em torno desse homem Que descobre Que chega em casa E descobre Chega em uma casa E descobre Toda uma situação Estranha E vai então Parar Num outro local Onde ele vai fazer Descobertas Que a gente não pode Revelar quais Mas que explicam O que está se passando Nesse ambiente Interno e psicológico Bom Para quem quer saber mais Então amanhã Sábado Às 10h15 Na Sala Redenção Ali no campo central Da URGS Vai rolar a exibição De todos esses filmes Então dica de cinema De programação de cinema Não está faltando Para esse fim de semana Te organiza Vai lá Cedinho ali Fácil de acessar E vamos agora Para os nossos Convidados musicais Matias Obrigado gente Obrigado amanhã Boa sessão E vamos agora Então para o Matias Sete Cordas E para o Bruno Silva Bem vindos ao Radar Guris Estamos comemorando O dia do choro Que foi terça-feira Isso dia 23 Aniversário de Pixinguinha São Jorge Dia Nacional do Choro Nesse ano Que é o ano Em que o choro Se tornou patrimônio Histórico Imaterial Então um ano Importante Significativo Para nós chorões E que a gente celebra No dia 23 O dia máximo Dessa música O choro Que é Que começou No século XIX E é por excelência Um dos maiores Ritmos brasileiros Essencialmente brasileiros Matias Como é que tu Define o choro O choro É a primeira música Do Brasil Urbano E ele é base Ele serviu de base Para tudo que foi criado De música No Brasil A partir dele Foi a primeira Música Quando surgiram as cidades E ele é base Dos regionalismos Ele é base Para a música popular Brasileira Como um todo É um jeito De tocar qualquer música Além de um gênero musical É um jeito De se fazer música De se entender música De se ensinar música Também E ele é O sincretismo Em sua essência Porque ele vem Ele traz as referências Da polca Referências europeias Assim como Do lundu As referências angolanas Ritmos Das pessoas escravizadas Ritmos dos imigrantes E ele acabou Virando uma coisa Que é só nossa Exatamente O choro É uma música Da diversidade Ele foi um ritmo Um gênero Que desde o seu começo Tratou de Embarcar tudo Que estava chegando De novo Ao invés De recusar A diferença De se fechar Em um gênero musical Passou a cartilha Ele fez o contrário Ele foi Trazendo Tudo Que havia de influência Colocando Dentro desse caldeirão E Por isso Talvez Por isso Também Seja um dos gêneros De música popular Mais antigos Em funcionamento Do mundo Das poucas músicas Do século XIX Que chegam No século XXI Em plena atividade Com compositores Com gente Fazendo essa música Com todo o gás Falando em manter vivo O choro Nós temos a oficina do choro Tu organizas a oficina do choro No Instituto Ling Como é que funciona aí? Conta pra gente Pois é A oficina é um projeto Que está completando agora 21 anos Esse ano Já fechou Duas décadas De funcionamento Imagina Mais de mil Participantes Nesse tempo todo E é uma oficina É um curso de música Aberto Gratuito Funcionamos dentro Do Instituto Ling Às quartas e sábados Às duas da tarde E Com aulas de música Voltadas a essa linguagem Do choro Aula de composição E prática De conjunto E Quem tiver interesse Em participar Da oficina de choro É só entrar No site Oficina de choro .com.br Entrar em contato Com a gente Todo mundo é muito Bem-vindo A gente está sempre Com a porta aberta E Como o choro Também A gente faz Esse espelho Do que é Essa música Popular brasileira Que é o choro E lá dentro Da oficina Aceitamos Quem está começando Quem já está avançado Todo mundo toca junto E essa é a forma De se fazer essa música Assim como o choro É um espaço democrático Exatamente Matias Tu também é nosso colega Aqui da FM Cultura Com o Moderna Tradição Fala um pouquinho Para a gente Do teu programa Aqui na rádio Pois é Essa felicidade Está nesses primeiros Seis meses Agora do programa Moderna Tradição Na FM Cultura O programa vai ao ar Todos os domingos Às 19 horas E esse mês Naturalmente É o mês Que está voltado Ao choro O programa aborda Mais gêneros musicais Do que o choro Mas esse mês De abril Ele está voltado Ao choro Com várias entrevistas De pessoas da área E agora No próximo domingo Um capítulo Vamos dizer assim Um programa especial Voltado à história Do choro Em que Eu conto A história do choro Através dos seus ritmos Então o programa Na verdade É um programa Que fala sobre O hoje O ontem E o amanhã Da música popular brasileira Como a gente diz O Moderna Tradição É um programa De música brasileira Sem data de validade Então a gente trata Sobre artistas Que fazem música Popular brasileira E claro A raiz O choro Está sempre presente No programa Porque ele está Envolvido com tudo Então o Moderna Tradição Já entrevistou Ney Lopes Luciana Rabelo Maurício Carrilho Outros tantos músicos Aqui do Rio Grande do Sul E é um programa Que se presta A isso A falar de música brasileira De todos os tempos Com uma perspectiva Do futuro É claro Moderna Tradição Então domingos Às 19 horas Na FM Cultura 107.7 Gente, daria Para continuar aqui Por muito mais tempo Mas temos que encerrar E antes de encerrar Um recadinho importante O Freak Festival O Festival de Pelotas Que estava previsto Para esse sábado E foi tema aqui do Radar A gente conversou Sobre ele durante a semana Ele foi transferido Para o dia 8 de junho Então marca aí Na tua agenda Que vai estar cheio De coisa boa E a nossa reprise É hoje Às 11h30 da noite Os programas Que já passaram Estão na nossa playlist Do Radar No YouTube Da TVE E a gente encerra É claro Com mais Matias Sete Cordas E Bruno Silva Muito obrigado Guris Por estarem aqui Hoje Maravilhoso Então vamos Entrando no fim de semana Com muita música boa Tchau, tchau gente Tchau, tchau gente Tchau, tchau tchau Tchau, 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 tchau